E aí galera, curte o canal Ricardo e Companhia, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos treinar arrancar e parar o carro. Puxar um pouquinho pra frente, parar um pouquinho, puxar um pouquinho pra frente. O tempo tá meio chuvoso, mas eu quero que você observe bastante os pedais. Como eu faço pra arrancar o carro e pra parar? Tenho certeza que vai ajudar muito as pessoas que estão começando, aquelas pessoas que estão deixando o carro morrer. Isso vai facilitar muito o seu aprendizado. Mas antes de começar o vídeo, você já sabe, ó. Se inscreva aqui embaixo no nosso canal. Já é inscrito? Tem gostado do nosso trabalho? Deixe o seu like, deixe o seu joinha aí. Vamos dar uma olhada então, como arrancar o carro, primeiros passos. Autoescola Ricardo e Companhia, quem conhece, confia. Bom pessoal, com o pé no freio agora, apertei a embreagem, coloquei ponto morto, vou ligar o carro. Carro ligado, vamos colocar agora a primeira marcha. Aperto a embreagem, coloco a primeira marcha e solto o freio de mão. Se for pra você fazer exame aqui em Belo Horizonte, lembre-se que tem que sinalizar e pôr a cabeça lá de fora. Se tiver chovendo, tem que abrir o vidro e olhar lá fora pra sair pra exame de direção. Olha a minha embreagem agora subindo. Subi a embreagem até a metade ali, agora eu solto o freio e passo pro acelerador e vou soltando a embreagem suavemente, olha. Observe que eu não tô acelerando demais, olha o muro passando bem devagarinho. O pé tá apoiado no acelerador. Vou parar aqui, ó. Freio e embreagem. Sempre na hora de parar, apoie o pé no freio sem apertar e depois aperte a embreagem. Vamos sair de novo? Enquanto eu tô olhando lá fora, meu pé da embreagem tá subindo. Agora eu tiro o pé do freio, passo pro acelerador, acelero suavemente, tá vendo, pessoal? Esse é um treino pra você que já é habilitado, treinar com seu marido, com sua esposa, com um amigo, ou você também que tá fazendo autoescola com seu instrutor. Olha, soltei até o ponto. Olhei. Se vier carro, tem que fazer o quê? Esperar. Não arrisque, tá ok? Vou soltando a embreagem suavemente, olha. Olha, não acelere forte, repetindo pra você, freio e embreagem toda. Agora observe, quando eu for sair, pode vir um carro aqui, eu vou ter que parar, olha. Já observei, nem sinalizei nem nada. Quando o carro passar, minha seta agora eu vou ligar pra esquerda. Assim que o carro passar, eu confiro. Já vou subindo a embreagem até o ponto de fricção ali, ou ponto da trimidinha, ou ponto da embreagem, tá vendo? E já vou soltando a embreagem suavemente, o carro vai andando. Dessa vez eu nem fiquei muito próximo do ponto, já fui direto. Então depende do jeito que você quer arrancar. Sempre apoie o pé no freio e embreagem. Vamos fazer mais uma vez pra gente treinar. Isso aqui você vai observando os pedais ali pra você pegando, e na hora de você praticar na autoescola, você já está afiado. Assim que passou o carro, soltei a embreagem próxima, tiro o pé do freio, passo pro acelerador, solta a embreagem suavemente, tá ok? Sempre vai ser esse movimento, pessoal, sempre desse jeito. E pra terminar, freio e embreagem até o final. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Como você pode observar, pra arrancar o carro, solte a embreagem até o ponto suavemente, passe o pé rapidamente do freio pro acelerador e vai soltando a embreagem bem devagarinho. Quanto mais devagar você soltar a embreagem, menos tranco o carro vai dar. E não precisa ficar acelerando demais, acelerar demais, o carro não vai morrer. Só encorte o pé no acelerador. Tenho certeza que você vai conseguir treinar isso aí na sua autoescola, ou você que já é habilitado, vai conseguir treinar isso aí com o seu carro. Tá ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva aqui embaixo no nosso canal. Teremos vários vídeos ainda essa semana. Autoescola Ricardo e companhia. Quem conhece, confia. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!